A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, para tomar conta mesmo As relações online mesmo Eu acho que a internet Ela veio a um pouco Vencer as barreiras do espaço-tempo mesmo Eu acho que a internet veio a soltar um pouco Eu pelo meu telefone Eu já faço uma movimentação de banco Soltou mesmo Fundiu, de certa forma, o espaço-tempo Então eu acho que a internet deu essa E vem muito mais Sem limite Acho que ainda o espaço criativo A internet ainda está um pouco careta Eu acho que ela vem no processo De cada vez mais soltura mesmo Esse processo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL